Agora, esta pergunta de Ana Maria é muito boa. Ela diz, nós podemos rejeitar um sonho, pastor? Sim, podemos. Agora, rejeitar o sonho não é você criticar o sonho, é você fazer ele passar por longe. Pense comigo, o sonho vem em uma bolha, como se fosse uma bolha de energia. E essa bolha pode ser afastada de você e passar por longe. Por exemplo, alguém sonha perdendo uma perna, você ora a Deus, a pessoa não perde a perna. Às vezes leva só uma topada, mas não perde. Então, você pode neutralizar completamente o sonho, pode neutralizar parte do sonho, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. E pode também se preparar para ele. Na Bíblia, nós encontramos... Está na briba? Vai, Chiquinho! Está na briba, está na briba, está na briba. Está na briba. Eu quero saber... Se está na briba, eu acredito. Se não está, não acredito. Está na briba. Quero saber... Está na Bíblia, Chiquinho. A Bíblia diz que José, o faraó sonhou o sonho. José interpretou e o sonho foi manipulado. Ele manipulou. Ele sabia que tinha sete anos de seca, sete anos de abundância. Sete anos de abundância, sete anos de seca. Então, ele disse o quê? Bem, se vai haver sete anos de seca, depois de sete anos de abundância, eu vou fazer o quê? Eu vou plantar, colher e guardar o máximo que puder. Foi ótimo. Deu certo. Deu certo. Então, o sonho pode ser manobrado dessa forma. E pode também evitar que essa bolha passe por você. Você está entendendo? A morte não foi evitada utilizando sangue nas portas? Então, o mal pode ser evitado com alguns rituais. No nosso canal tem como evitar que o sonho ruim aconteça. São rituais simples. Se você acreditar, faça. Porque muitos já acreditaram, depois escreveram para mim, dizendo que realmente passou. Bem, se você tiver um sonho e esse sonho acontecer, então, lascou. Você tem que evitar o mal. Você está entendendo? Não, esse é meu gatinho, que ele é tão sabido. É, assim, por exemplo, sonhar com a traição. Então, você fica alerta. Como evitar? E mandar passar por longe. Sonhar com, por exemplo, um acidente. Como evitar? Tem como evitar, sim. Tá? É. E sonhar com coisa boa tem como provocar. Bote o relógio na minha mão agora. Eita, que eu estou cheio de autoridade hoje. Eu estou uma autoridade. É. Aí. Obrigado, meu amor. Deus te abençoe. Homem não diz obrigado. Diz, tá bom. Assim. Haha. É, gostei, gostei. Homem não diz obrigado, não. É. Porque homem é autoridade. É macho alfa. Delícia. Então, preste atenção, tá? É. Então, o sonho pode ser interpretado. E quando a pessoa ver que o sonho é ruim, esperar que o sonho aconteça, no mínimo, é bubu. Sabe o que é bubu? Bubu é burrice. Burrice. Eu já encontrei irmãos que sonhavam com outra pessoa morrendo e ficavam esperando. Pra depois, lá no caixão, dizer, ó, eu sonhei com o fulano morrendo. O que que adianta? Adianta nada. Pra dizer que é espiritual, é que é gostoso, né? Então, assim, tem sonhos que é impossível evitar. Ele vem pra avisar pra nós se preparar. Tem outros que pode ser evitado. A bolha da energia pode ser passada por longe. E tem outros que você pode evitar 10, 20, você pode evitar 30%. Você tá entendendo? Eu posso citar aqui N casos. Mas teve um caso que ficou público, né? Que foi da queda do avião da Japecoense. Infelizmente, aconteceu, né? A queda do avião e pessoas familiares, jogadores nobres, né? Morreram, né? Mas um dos jogadores teve o sonho. E a mulher inventou de orar. Então, a mulher orou. A mulher impediu do avião cair? Não. Mas salvou o marido dela. Parece até que ele perdeu uma perna, uma coisa assim. Mas não perdeu a vida, né? Porque é o seguinte. Ela fez a parte dela. Ela orou a Deus, pedindo que Deus livrasse. Ela não conseguiu livrar os outros, não, pastor? Não conseguiu. Mas ela conseguiu livrar o marido dela. Então, ela não livrou 100%. Mas ela conseguiu livrar aí o marido dela. Não conseguiu também livrar o marido dela 100%. Porque ele perdeu a perna, deixou de ser jogador bom que ele era, né? Mas não perdeu a vida. Ele pode ser atleta de outra forma. Então, olha aí como é que age o sonho. O sonho tem que ser encarado assim. A pessoa não pode sonhar um sonho ruim e ficar esperando acontecer. E lembre-se que os personagens são trocados no sonho. Às vezes, a pessoa sonha com a sogra e a mulher. Sonha com o sogro e o marido. Você está entendendo? Sonho! A pessoa de pastor. Eu sonhei a minha sogra pegando um enxame de abelha. E as abelhas picando ela. Aí ela, ai, 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 eu vou orar para que aconteça. Só que, às vezes, não é a sogra. Às vezes, é a mulher dele. A sogra é a mesma carne. E o sonho trocou. Entendeu? Aí eu saí com o fulano se lascando. Ai, meu Deus, eu vou orar para que ele se lasque mesmo. Não, que pode estar trocado o sonho. Você está entendendo? Sim ou não? É? Quem entendeu aí? Então, o sonho, ele pode ser evitado, manobrado, porque o que José fez foi uma manobra. José manobrou geral, velho. Foi. Só que, às vezes, não é a sogra. O sonho está bom, não está? A sogra é a mesma carne. E o sonho eu trocou. É, então, assim. Eita, Ana Maria. Troca. Troca. Rapaz, eu sonhei com a véia caindo no posto de lama. Caiu com a bunda dentro da fossa. Essa véia, a minha sogra. Ai, meu Deus, que maravilha. Que sonho. Isso é um sonho. É. Só que aí vai a mulher caindo dentro da fossa. Olha, poxa, eu sonhei com a sogra que foi a mulher. É. Mesma carne, velho. É. Tu está casado com a tua sogra também, tá? É. Oxê. Oxê. Eu estou casado com a minha sogra. É, pastor Joaís. Tá. Está casado com a sua sogra. Está casado com o seu sogro. Vixe, Maria, crente a espada. É. É. Porque é a mesma carne, velho. É. Pois é. Não se preocupe. A sua mulher irá ficar parecida com a sua sogra. Ah, 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 ah. Ave Maria, crente a espada. Bem, eu, eu, minha sogra é uma gata, tá? É, é uma gatona. É. Graças a Deus, né? Então, é. Então, preste atenção, tá? É. Os sonhos trocam os personagens exatamente por isso. Porque se você, ah, papai, é um sonho aí com fulano se lascando, graças a Deus. E, às vezes, não é fulano. É outra pessoa bem próxima. O personagem foi trocado nos sonhos. Tá? Então, é possível. José manobrou o sonho. Existem manobras tremendas em sonhos. Existem até anjos que manobraram, como Miguel manobrou o sonho. E Balaão se lascou. É. Balaão se lascou. Pastor do céu. Onde é que tem sonho ali em Balaão? Tem, menino. Aonde, pastor Joilson de Assis? Balaão sonhou. O rei veio contratar Balaão. Para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Aí, Deus apareceu em sonho. A Balaão disse. Balaão, não vai não, tá? Esse é meu povo. E é um povo abençoado. Não vai. Aí, Balaão disse. Tá certo, tá certo, tá certo. Aí, disse para o rei. Diz. Ó, você me deu aí uns quatro ok. Você me deu aí uns quatro baús de ouro. Mas eu não vou, eu não vou, é, orar contra Israel, não. Aí, o rei disse. Ó, é o seguinte. Eu lhe ofereci quatro baús de ouro. Foi? Foi. Seis. Seis baús de ouro. Bora, bora, bora. Aí, ele ficou balançado, né? Esse balançado, Miguel não gostou. Miguel não gostou. O segundo sonho de Balaão foi para lascar, lascar. Foi. Deus. Uh. O que é isso? É autoridade. Ó, Deus apareceu para Balaão e disse. Vai. Oxê. Oxê. Ô, Chiquinho, deixa. O que é isso? Oxê. Oxê. É. É que eu só fosse mineiro, eu dizia. Que trem é esse, senhor? Que trem é esse? É. Ó, no primeiro sonho, Deus disse, não vai. No segundo sonho, Deus disse, vai. Então, vai se entender? Porque, no segundo sonho, não foi Deus. Foi uma armadilha. Miguel queria pegar Balaão. Já que Balaão estava com essa frescura, vai, não vai. Põe, vai, para tu se ferrar. Né? Entendeu? E aí, Balaão foi. Se fosse Deus que mandou Balaão ir, por que hoje quis matar Balaão? Você não entendeu nada? Treco, treco. Eu falo, foi uma manobra danada de sonhos. Deus disse, não vai, Balaão. Cuidado. Esse povo é abençoado. Se levanta contra esse povo. Não, rapaz. Eu vou fazer uma macumbinha. Não faça, não. Fica na tua aí. Quatro baús de ouro. Fica na tua, velho. Aí, de repente, o cara oferece mais ouro. Aí, Balaão vai orar a Deus. O idiota vai orar a Deus. Só o fato dele orar a Deus, ele já gravou. Da mesma coisa, eu acabei de dizer, olha, eu posso orar para Deus te lascar? Lascar o próprio povo dele? Aí, Balaão vai orar para Deus responder. Aí, Deus aparece. Ó, esse não era Deus, não. Apesar do texto falar que é Deus, mas não era Deus. Porque, se fosse, era uma coisa de doido. Deus manda o cara ir, depois tenta matar o cara atrás do anjo. Foi um teste de caráter, de fidelidade. Foi. Deus fez, Miguel fez, Balaão, com medo do seu próprio veneno. Miguel devolveu a macumba. Foi. Agora, vai, vai, Balaão, vai. Entendeu? Balaão, aquilo era uma manobra de sonho. Uma manobra. E Balaão se ferrou. No final de tudo, o fringir dos ovos, quem acabou amaldiçoado foi Balaão, toda sua descendência e o rei. Os dois se amaldiçoaram e Israel ficou imune. Então, os sonhos podem ser evitados através de vários processos. Oração, reza, voto, caridade. A oração da oferta, a oração da esmola. É porque, às vezes, a pessoa diz, é, 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 sim. Aí, depois que acontece, fica, eita, é. É, então, um forte abraço, pastor de Jatson, de Ipaú, Bahia. E aí, na Bahia, tá chovendo? Tá? Que bom. Obrigado, viu? É. Então, preste atenção, tá? Os sonhos podem ser manipulados, alterados, pode ser anulados, alterados, amenizados, desviados. E no nosso canal tem isso aí, como evitar que o sonho ruim aconteça. Vai aparecer três vídeos para você. Você bota assim, como evitar que o sonho ruim aconteça, o joio se dê a seis. Tá? Eu vou fazer um novo vídeo explicando melhor. Tá bom? Tem a esmola dada em nome do desvio do sonho. Tem a oferta que você dá aos sacerdotes. No momento que você der a oferta, você está no mundo espiritual já alterando. Tem o contar para uma árvore, principalmente a bananeira. Não conta para espinho, não, tá? Se você contar para espinho, você está lascado. O sonho acontece duas vezes mais forte. Tá? É. Balão foi morto, pastor? Não. Balão foi amaldiçoado. Ele ia amaldiçoar, então ele foi amaldiçoado. Miguel age assim. Miguel fez Balão comer o seu próprio veneno. Hã? É. Daniela Moreira. Pode ligar para mim amanhã. Às 10 horas, tá? Faz tempo que a gente conversou, né? Então, é... Qual é a parte da Bíblia que fala que Jesus soou sangue? Dá uma olhadinha aí. Foi no Getsemane. É. Então, essas alterações de sonhos, você pode se concentrar, fazer viagem astral. Veja aí no nosso canal como fazer viagem astral, Jairus de Assis. Pode viajar para onde você quiser. O melhor lugar é o passado. Para você voltar turbinado. Eita, que acumbinou! O melhor lugar é o passado para você voltar turbinado. O melhor lugar é o passado para você voltar turbinado. O melhor lugar é o passado para você voltar turbinado. O Espírito Santo de Deus esteja com você e te ajude. Tá? Vamos falar sobre sonhos. Como fazer seus sonhos ser bons. Como desviar do sonho ruim. O Geraldo de Deus esta vai ser aqui. O Battlefield. O Senhor.